Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar para vocês um vídeo dos sete meses da Júlia. Eu já estou mais do que atrasada hoje, dia 22 de junho e amanhã dia 23 a Júlia completa oito meses. Então eu vou gravar um vídeo de sete meses atrasado e logo após eu já coloco para vocês depois de oito meses. Eu estou aqui com a minha colinha. Então nos sete meses da Júlia, ela estava pesando 7,710 kg e estava com 68 cm de altura. Então, a Júlia agora nos sete meses ela pegou uma virose. Eu não sei do que foi, mas ela começou com febre baixa. Daí ela ficou dois dias com febre, mas graças a Deus não passou de 38,5 graus a febre dela. E daí no terceiro dia ela começou com diarreia. E aí ela ficou dois dias, três dias com febre e dois dias com diarreia. Só que aí eu levei... a gente medicou ela. Eu dei muito líquido, porque quando a criança fica com essas viroses é importante dar muito, muito líquido para a criança não desidratar. Porque como ela está tendo diarreia, então ela perde muita água do corpo. Então é importante mesmo dar muito líquido, muita água. E aí eu dei para a Júlia soro, tá? Eu nem sabia que existia agora na farmácia, tem um soro de garrafinha que você compra, que tem vários sabores. Então eu escolhi um de laranja, porque a Júlia adora laranja. Então ela tomou super bem uma garrafinha inteira de soro. Aí durante esses dois dias que ela ficou com a diarreia, eu dei muita água mesmo, suco, soro. Dei remédio assim para dor. Eu só dei... ela não... acho que não sentia dor, né? Então eu dei remédio para a febre. Eu comecei dando paracetamol, só que daí não passava a febre dela. Continuava, continuava, continuava. Aí eu acabei comprando dipirona, que é mais forte. Então eu mediquei ela com dipirona, paracetamol. Aí acabei... porque como eu tenho um médico na família, então ele que sempre vai acompanhando e tudo mais. Só que daí eu acabei levando para o pediatra, né? Porque sempre é bom uma segunda opinião. E o pediatra falou que também era para usar as mesmas coisas que ela já estava usando. E era uma virose que podia ter pego de qualquer coisa, de alguma comida ou sei lá, do tempo. Enfim. Então, mas graças a Deus, deu super certo. Assim, em quatro dias ela já estava super bem e nunca mais pegou nada. Ah, eu estou dando bolacha de maisena para ela. Ela está amando. Só que eu não dou muito porque eu acho que a bolacha de maisena é muito doce. Então, tipo, eu dou uma vez por semana para ela. E tem gente que faz a papinha com o próprio leite. Ou pode fazer com leite materno, se eu não estiver tomando fórmulas. No meu caso, eu comecei a fazer com... Eu dissolvia o leite de fórmula, né? Que é o Opta Milk que eu estou dando para ela. E colocava a bolachinha para fazer, tipo, uma papinha. Só que daí eu parei de fazer com o leite. Porque eu achava que o leite já era doce. E mais a bolacha doce, então ficava uma coisa muito doce. Então, eu pego, tipo, três bolachas marias. Aí, quebro ela bem assim e coloco um pouquinho de água. Aí, ela amolece bem. E a Júlia ama de paixão. Então, eu comecei a dar bolacha de maisena para ela de uma vez por semana. Teve muita gente me perguntando se eu estava ou não dando janta para a Júlia. Então, nos sete meses, com a consulta na pediatra, eu comentei. Ela falou, não, Ju, você pode começar a já introduzir a jantinha para ela. Então, como que está sendo a rotina dela? Eu já cortei várias mamadas dela. Como eu falei que eu pretendo desmamar ela. Todo mundo pergunta, por que você resolveu desmamar? Por que fazer o desmame tão cedo? Gente, é uma opinião minha. Cada mãe é cada mãe. Cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho. Eu, mãe da Júlia, decidi que a Júlia vai... Eu vou desmamar ela até uns nove meses, tá? Então, eu estou começando aos poucos, devagarzinho, sem prejudicar eu e nem ela. Então, eu estou cortando algumas mamadas. Então, a refeição dela ficou a seguinte. Ela acorda. O principal café da manhã dela é o leite materno. Aí, ela come frutinha lá por umas dez horas. Aí, meio dia e meio, uma hora, ela almoça. Aí, ela come frutinha lá de tarde de novo. Aí, na mamada das quatro, eu substituí por mamadeira. Daí, ela toma uma mamadeira. Aí, eu dou um leite materno novamente para ela, no período da tarde. E a mamada da noite, para ela dormir, eu estou dando a mamadeira. Tá? Então, ela está tomando aí duas mamadeiras por dia. Então, é muita comida, é muita refeição. Então, automaticamente, a gente acaba deixando, né? Um pouco do leite materno de lado. Então, ela toma aí as refeições. Daí, tem os líquidos nos intervalos que eu dou. Suco, água, chá. Aí, tem as frutas. Depois, tem jantar. Então, eu cortei algumas mamadas. Realmente, está dando muito certo, né? Como eu falei no outro vídeo, ela aceitou super bem o Aptamil. E ela toma 120 ml de Aptamil. Ela não toma mais que 120. Então, está sendo essa, mais ou menos, a rotina de comida dela. As frutas, eu continuo dando nos intervalos também. As mesmas que eu já dei lá. Não experimentei nenhuma diferente, assim, para falar para vocês se ela gostou ou não. Continua sendo a mesma. Ah, eu fiz gelatina. Ela adorou. Não sei. Tem gente que fala que pode dar. Tem gente que não... Que fala que não pode dar. Ah, mas eu só fiz duas vezes a gelatina. Fiz de morango. E dei para ela, assim, dois dias seguidos. E ela amou a gelatina. E eu acabei não fazendo mais depois. Está saindo dente. Até eu trouxe aqui. Eu coloquei lá no Instagram. Isso aqui é do caderninho dela que ela tem. Que ela faz das vacinas e tudo mais. Acho que toda mãe deve ter esse caderninho, né? Eu coloquei lá no Instagram isso aqui, ó. Dos dentinhos. Até tem aí quem quiser olhar lá. Então, como os primeiros dentinhos saem entre seis a nove meses. E a Júlia vai completar oito meses da manhã. E eu percebi que estava bem branquinho, assim. Aí um dia ela estava irritada, irritada. Ela mordia tudo. Aí eu peguei. Ela pegou meu dedo e foi morder meu dedo. E eu senti as serrinhas do dedo dela. Dos dentinhos dela no meu dedo. Daí eu falei para o meu marido. Eu falei, olha, corre aqui que a Júlia está saindo dentinho, né? Daí a gente olhou assim. Está aparecendo as serrinhas do dente. Ai, que lindo. Então, a minha filha está ficando mocinha. Ai, que fofa. Está saindo dentinho. Então, mas essa é a idade que geralmente sai nos bebês. De oito, nove meses. Às vezes sai com seis meses. Aí tem uma mãe que fica desesperada. Ai, mas meu filho tem dez meses e ainda não saiu o dente. O dente funciona assim. Se você vê que o teu filho está com dez, onze meses. E ainda não apontou os dentes. O que é importante? É importante você levar no modonto pediatra. Ou até mesmo no seu dentista. Desde que ele saiba lidar com criança, tá? Que, como eu já fiz um post falando, você não precisa levar especificamente no maldonto pediatra. Você pode levar em qualquer dentista. Desde que ele goste de criança, tá? Porque se a criança traumatizar uma vez no dentista, ela vai chorar o resto da vida e nunca vai querer voltar no dentista. Porque eles assustam com os jalecos brancos, com as toucas, óculos dos profissionais, tá? Então é importante que a primeira consulta você só leve pra conhecer, pro dentista conversar, bate-papo. Aí na segunda consulta ele começa a ver, né? Então caso não saiam os dentinhos, que você vê que o bebê já está lá com dez, onze meses e ainda não apontou os dentinhos. É importante você levar no dentista. Ele vai avaliar, às vezes até mesmo tirar uma radiografia, pra ver se esses dentinhos, qual a posição que está, tá? Se está nascendo, se não está nascendo. E aí ele vai falar pra você quanto tempo mais vai demorar. Tá? Então caso você note que está levando muito tempo pra sair, é melhor você levar pra fazer uma consulta no dentista. E da Júlia. Ela já está parando de pé, assim, quando a gente coloca ela no chão, ela já para sozinha. Só que claro, né? Eu estou o tempo todo do lado, mas eu não forço, porque a gente não pode ficar forçando as perninhas deles também. E cada criança tem o seu tempo. Ela já está sentando sozinha perfeitamente, só que ela está levando altos tombos aí. Só que eu sempre coloco na superfície super macia. Porque ela está sentadinha, como ela está sentando sozinha já? Só que claro, às vezes ainda eu coloco almofadas em volta dela, almofadas grandes. Só que às vezes ela tem um brinquedinho meio longe dela, ela quer pegar aquele brinquedinho e ela vai, 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 assim. Aí, tuf, cai. Esses dias ela caiu duas vezes de cabeça. Ainda bem que na superfície que eu deixo ela é muito macia. Mas também a gente não pode assustar a criança. Ai meu Deus do céu, né? Se não, o bebê é isso, ele vai se descobrindo, ele vai cair mesmo. E muitas vezes, né? Até aprender a andar e tudo mais. Então, ela está querendo agatinhar já. Quando eu coloco ela de bruxo, ela já vai querendo se arrastar, sim. Ela já consegue erguer os bracinhos super bem. Já consegue erguer a bundinha. Então, eu acho que daqui mais um mês, tá um mara, assim. Tá torcendo que quando ela fizer nove meses, que ela já esteja agatinhando. Tá super inteligente. A gente brinca com ela muito, assim. Desconde-esconde. Ela adora. Ela fica procurando. Agora ela já está entendendo que, como ela está comendo várias, né, refeições e tudo mais. Então, ela já está entendendo super bem. E com tudo que eu vou comer, ela chega a tirar a chupeta da boca. E para tudo que ela está fazendo e fica assim em mim. Tipo, mãe, me dá, né? Então, às vezes, quando eu estou comendo pão, por exemplo. Eu acabo dando uns pedacinhos de pão, assim, pra ela. E ela adorando. Eu só dei pra ela aquele melão que eu mostrei pra vocês. Fiz o videozinho. Acho que foi a única fruta que ela comeu. E até agora eu não dei nada mais, assim, maior. Ah, o meu sogro falou que ela já podia comer bolachinha sozinha, né? É, tipo, demais e vendo essas coisas. Só que eu dei pra ela uma bolachinha e ela acabou meio que engasgando. Então, eu fiquei com medo e eu não dei mais. Aí eu só dou na papinha, igual eu falei pra vocês. Mas eu quero começar agora, que ela vai fazer oito meses, né? Então, quando ela estiver aí com os... Agora, daqui pra frente, eu vou começar já a oferecer coisas sozinha. Eu quero ver se eu compro a ervilha natural, sem ser enlatada. Eu fui no mercado, mas não encontrei. Pra eu fazer refogadinho pra ela e pra ela ir pegando os grãozinhos sozinha e comendo. Porque isso é muito importante pra criança aprender já a ficar independente, né? E estimular bastante a mandíbula pra ela começar a mastigar. Então, gente, mas é isso, tá? Então, dois, sete meses da Júlia foi isso que aconteceu. E agora, entrando aí nos oito, eu sempre gosto de gravar vídeo no final que ela completou. Porque daí eu tenho o mês inteiro pra ver as descobertas dela, pra contar as coisas pra vocês. Então, quando eu estiver no finalzinho dos oito meses dela, eu venho aqui gravar o vídeo pra vocês. E, ah, daqui quatro meses a Júlia completa um ano. Meu Deus do céu, como tá passando o tempo. Imagine, a minha filha vai fazer um ano já. A 23 de outubro ela vai fazer um aninho e eu já, agora que eu vou começar, tá? A ver os negocinhos da festa dela. Eu já decidi o tema, porque foi uma coisa, assim, que eu pensei muito. E eu não quero fazer nada desses negócios de modinha, tipo da Frozen, Galinha Pintadinha. Então, eu resolvi fazer da Mini Baby, porque eu sempre amei a Mini. E é uma coisa que nunca saiu da moda. Eu acho lindo. Até depois eu vou postar as fotos aí pra vocês verem no Instagram. Mais ou menos do que eu quero ver se eu encontro igual das fotos que eu encontrei. Então, como eu já decidi o tema, agora eu vou começar a pesquisar aqui em Curitiba as empresas que fazem decoração. Porque eu ia fazer numa casa fechada, tá? De festa infantil. Só que eu resolvi não fazer mais em casas, assim, de festa infantil. Porque a gente não tem muita criança, assim, de amigos. Eu só tenho dois casais que têm um filho. E são crianças pequenas ainda, então não vou fazer. Geralmente as pessoas fazem nessas casas de festa fechada quando tem muita criança, né? Porque daí fica aquele auê, criançada, daí vai lá, brinca e acaba não incomodando. Mas como a gente só tem dois casais com um filho, então eu resolvi fazer aqui no prédio mesmo. Que tem um salão de festa infantil. E não é tão grande, mas eu acho que é um ambiente bem legal. E eu vou fazer no prédio mesmo. E eu só vou chamar a empresa pra decorar. Então, a partir de agora, eu vou correr atrás disso. Porque eu já tô atrasada. E quero começar a ver convitinhos e coisaradas. E vou ver o que a empresa oferece. E o que ela não ofereceu, eu vou correr atrás pra comprar. Então, tem muita gente me perguntando no Instagram se eu já decidi ou não decidi. Então, eu decidi. Vai ser da Minibaby. Tá, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Dá um joinha aí. Indica meu canal pras amigas mamães, tá? Porque vai ter muitas dicas por aí. Depois das festinhas de um ano da Júlia e tudo mais. Então, muito obrigada por vocês. Tá sempre aí assistindo o meu vídeo. Indicando. Tem muita gente que indica, que compartilha, que tuita. Porque eu vejo no meu Twitter que tem muita mãe que fica tuitando. Então, muito obrigada a todos vocês. Sempre, sempre, sempre do coração. Tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.